Não importa o tamanho da tua casa, mas sim, minha amiga é ter um teto Não importa a marca da tua casa, mas sim, vê teu corpo coberto Toda a gente aqui melhor, só saiba aqui, ninguém é perfeito Toda a gente aqui melhor, só saiba aqui, ninguém é perfeito É mais uma caminhada, eu tô aqui, agradecendo ao senhor É mais uma caminhada, eu tô aqui, agradecendo porque eu cheguei lá Cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá Chegamos lá, che, tamo batendo esse game, mas vamos ver Muitos caíram, né, dessa vez, como é que é que nós estamos em ver Messe ano, eu só fiquei triste, porque o meu corpo ainda se foi Agora eu ganho peso nessa shit, mano, sabe até isso, mas me dói Mas sim, não gosto de coração, mas já de bondoso está ao lado do senhor Ele é o cristão, então sou salvador, mas não se arrepende, recompensa bem depois Sou muito amigo, é que se morrer, não sei porquê O próximo ano vai melhorar Já cantava lá no ventre Por isso que a minha Rita te convencia Ai se perder, ser meu name Agradeço ao pai por cuidar da minha gangue Eu me vi que já passou Mais um caminho que a gente trilhou Agradeço ao pai por tudo O próximo ano será melhor Perdemos família e amigos, mano, é por isso que marcamos gol Perdemos a mente na Bantube Boa de ficha que molhou No cu do estado maior Na grelha, na grelha Ninguém no meu coração Principalmente o cota e cungueira Tô com a mamãe e o papai, não chegamos lá Tô com o Márcio e o Loirinho, também com o Suárez Tô com o skill, finish e com ela Tô com o Márcio, mas mano chegamos Sem mudar de nós, outra passamos Ainda na sândia, cuidar dos meus planos Vem o imperfeito, sempre abençoando Mas um gajo daqui, vai te fazer feliz Me abençoa o Mojuiz, ô gaiu blegui Acho que não ganha um gajo daqui Não temos muito, mas somos feliz Não nos fazem pra Moisés Porque eles sabem, não vão conseguir Não importa o tamanho da tua casa Mas sim, minha nigga ter um teto Não importa a marca da tua causa Mas sim, ver teu corpo coberto Toda gente aqui, melhor só saiba aqui Ninguém é perfeito Toda gente aqui, melhor só saiba aqui Ninguém é perfeito É mais uma caminhada, eu tô aqui Agradecendo ao Senhor É mais uma caminhada, eu tô aqui Agradecendo porque eu Cheguei lá